Um fogo na Califórnia, nordeste de Sacramento, está fora de controle. Já consumiu 170 hectares de área florestal e engoliu meia dezena de casas. As chamas começaram em cinco locais distintos na quarta-feira e colocaram em perigo um milhar de habitações. 1.200 homens, apoiados por 128 viaturas, 7 helicópteros e 18 retroescavadoras, fazem frente ao incêndio.